Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Vamos ouvir agora rapidinho o Deco, o camisola 14 do Peter Luanda. Deco que de resto foi o player of the match. Se preferir o melhor jogador em campo, o Deco, mais uma vez, faz um golaço e acaba por ser eleito pelos nossos internautas como melhor jogador em campo. Que palavra neste momento? Neste momento me sinto muito feliz por ajudar bastante a minha equipa, a moto toda. Bem, gosto de fazer golo e é um jogo na qual umas duas oportunidades irão surgir e daí quando surgiu a primeira eu fiz e agradeço a todos e estou feliz. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.